E aí galera, beleza? KPZ na área, vamos em frente a híbrido de ligas, desafio de montagem de elenco, 5 ligas nesse time, tem que ser um time com 5 ligas diferentes, é um time meio chatinho de montar e a gente tenta fazer da forma mais barata possível para vocês, vamos lá! Começando então, vamos falar do gol, e no gol goleiro Reinesh, R-E-Y-N-I-S-H, agora eu botei os nomes aí embaixo para vocês não terem mais dúvida durante o vídeo, beleza? Vamos então agora com a zaga do time, na zaga do time temos o Viner, da Inglaterra, V-Y-N-E-R, Viner, também jogador bronze, e pelo outro lado da zaga o Burke, B-U-R-K-E, Burke, inglês, também pela zaga da gente, 3 jogadores bronze. Agora na lateral direita o Clark, com E no final, C-L-A-R-K-E, jogador prata, e do outro lado o Petrov, Petrov, o russo Petrov, fechando a nossa defesa. Pelo meio campo agora o volantão é o Lapsley, L-A-P-S-L-I-E, Lapsley, goleirão, volantão ali em inglês. Pela direita o Kent, que é R-M, é uma ala direita, e pela outra ala, Joãozinho brasileiro, Joãozinho, um grande, rápido jogador, 92 de pace para ele, Joãozinho, pela ala esquerda. Agora vamos em frente, a gente, ah é na meia, não é um jogador meia, é um jogador de meio campo, é um jogador meio campo clássico, é um CM, é o Thompson da Inglaterra. Vamos achar ele aqui, Thompson, está aí o Thompson, beleza. E no ataque, para fechar o time, temos o Polk, Polk da Inglaterra, também é um jogador bronze, vamos achar ele aqui, porque é muito jogador do ataque aqui. Olha aqui, Polk, P-O-L-K, beleza. E Woodrow, pelo outro lado do ataque, jogador prata, W-O-O-D-R-O-W, Woodrow. Fechando o nosso time das 5 ligas, e agora com essas 5 ligas já fechadas, nós vamos mandar e vamos receber o nosso prêmio. Espero que vocês estejam gostando dessa série, eu vou fazer uns outros que o pessoal pede sempre eu fazer, mesmo os que eu não faço pessoalmente. Eu vou montar o time e mostrar para vocês qual o time que serve. Mas enquanto isso, vamos dando uma olhadinha aqui no nosso pack, vamos ver o que que sai, se sai aí uma coisa beleza. O Cristiano Ronaldo, uma belizura qualquer dessa aí, vamos ver o Messi, quem sabe, uma bosta, uma bosta, saponara um lixo. Que beleza, hein, que beleza. Esses packs também. Olha lá, os meus dois raros vieram dois coisas de contrato e treinamento prata, pelo amor de Deus. Deixa aquele like aí embaixo, fica ligado que o próximo vídeo dessa série sai amanhã. Aquele abraço, galera, fica com a gente, se inscreve no canal, fui!